Sonhei e fui Sinais de sim, amor sem fim, céu de capim E eu olhando a vida, olhar pra mim Sonhei e fui Mar de cristal, sol, água e sal, meu ancestral E eu tão singular, me vi plural Sonhei e fui Num sonho à toa, uma lioa, água de boa E eu rogando ao tempo, me perdoa E eu rogando ao tempo, me perdoa Sonhei Pra mim Tanta paixão De grão em grão Vesso e canção Eu tentando nunca ouvir em vão Sonhei Senti Sol na lagoa, céu de Lisboa, nuvem que voa Num país maior que uma pessoa Sonhei E vim Mares de Espanha, terras estranhas, lendas tamanhas E eu subi sorrindo esta montanha Eu subi sorrindo esta montanha Sofri Sorri E vim E vim E vejo agora Brilho de aurora, tantos lá fora E eu cantando adeus, indo embora E eu cantando adeus, indo embora E eu cantando adeus, indo embora